Fala meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comenta o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, vamos para o vídeo. Falando já de Flamengo, tem Palmeiras e Flamengo nesse final de semana e o Davi Luiz está chegando. Já tinha o zoom, 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 aspas como a gente fala, já tinha esse namoro, esse flerte. E agora o Davi Luiz deve estar chegando aí no Flamengo e deve ser apresentado inclusive na segunda-feira. Como diz ali no GE.globo, a previsão é na quarta-feira contra, no jogo contra o Grêmio. Aqui nesse programa a gente tem um cara que, né, pode falar o que for assim, ele pode dar um apanhado geral completo e restrito. É verdade. Eu só vou citar que é um baita movimento de mercado, para um jogador que falando de futebol brasileiro está muito acima, assim, na nossa prateleira. E acho que vai dar essa resposta, porque acho que há um desnível, assim, concordo com críticas que já existiram dentro da trajetória. Acho que não apresentou o nível que se esperava em determinados momentos, mais notadamente em 2014 dentro da Copa. Mas imagina a pressão que existia dentro daquele grupo para desempenhar uma Copa no Brasil com um trabalho tão instável como era aquele. Mas um cara afirmado como ele, anos de futebol europeu, grandes clubes, transferências entre esses clubes, a vivência dele nesse contexto com uma exigência muito maior do que a que ele vai encarar aqui, eu acho que deixa o Davi numa situação muito confortável. Mas essa chegada está relacionada ao Flamengo ser um dos times que poderia se movimentar com relação ao Daniel. Mas que eu acho que não fará, porque já teve que aparar algumas questões para conseguir encaixar o Davi Luiz no orçamento. Fora que, Roque, aumenta também a chance do Flamengo fazer mais gol de falta, hein? É, tem essa possibilidade também, né, Karim? Mas é uma grande contratação, sim, para o Flamengo. Um jogador que tem uma experiência muito grande na Europa, né? São 14 anos, se não me engano, de Europa. Grandes clubes na Europa, tem uma experiência. Vai ajudar muito o Flamengo nessa questão de ter um grupo, né, forte para tentar disputar, como o Flamengo tem tentado, todas as competições. Então, para o Flamengo, eu acho uma grande contratação. Bom também ver um jogador desse com essa experiência também de volta ao Brasil. Isso acho que ajuda e inaltece também o Campeonato Brasileiro, né? Acho que é bom, bom para o futebol brasileiro, bom para ele, né, que vem para o Flamengo. E eu vi ele, algumas notícias de que ele vem pensando também em seleção brasileira, né? Então, é uma motivação a mais. Vai estar mais próximo aqui do treinador da seleção brasileira, né, pensando em uma Copa do Mundo. Claro, tem uns 34 anos. Então, para chegar em uma Copa também com 35, mas acho que é uma possibilidade também, né? Dependendo de como ele vier, como ele estiver e como ele jogar até a Copa do Mundo, né? Mas acho que é uma motivação a mais para ele isso. E isso vai ajudar muito a ele e o Flamengo também. Eu brinquei com o Roque, né, da questão do gol de falta, Rafa, porque faz muito tempo que tem esse jejum de gols de falta no Flamengo, desde 2018. Então, quem sabe agora também o Davi Luiz possa ajudar, possa, quem sabe, colaborar com isso. Como é que você também avalia essa chegada? É um jogador indiscutível. Chegando, estando em forma, vai jogar. E vai ser um dos titulares, né? Não tem muito o que debater. Aí a questão é se o Rodrigo Caio vai conseguir estar saudável para ser a dupla do Davi Luiz. É, e também vai trabalhar com o Renato, que já conseguiu ali uma harmonia super bacana com os jogadores, está super à vontade com o Flamengo. E isso conta também, né, Roque? Ajuda, claro. O clima, eu tenho repetido isso, a gente vê só um recorte, né? Sim. O dia a dia, né, de você tomar a decisão, o relacionamento, treinador, jogadores, todos os colaboradores que estão ali no dia a dia, né? Então tem muita coisa nesse dia a dia aí que é importante. Então o principal, para mim, para que dê certo ou que se ganhe, que você tenha um bom relacionamento, realmente é o clima, né? E o clima, quem faz, a responsabilidade do clima não é só de uma pessoa, né? A responsabilidade do clima não é só do treinador. A responsabilidade está no treinador, está nos departamentos, com os jogadores, né? Então a gente às vezes joga muito no treinador, a gente fala do Renato, esse jeito que ele tem, né, de relacionamento, mas o clima, essa importância do clima é a responsabilidade de todos. E chegando no Davi, com a experiência que tem, ajuda. O Flamengo tem outros jogadores também, como o Felipe Luiz, né, que também é muito experiente. Então isso vai ajudar realmente o Flamengo. Eu acho que o Flamengo acertou, sim, na contratação dele. Vamos colocar, então, a provável escalação do Flamengo, que deve encarar, então, esse primeiro. Sem Davi Luiz ainda. Sem Davi Luiz ainda, né? Tá? A possibilidade da apresentação é quarta-feira, jogo contra o Grêmio. Apresentação, não utilização. Tá calmo nessa hora. Agora, Diego Alves no gol, Matheusinho ou Isla, Gustavo Henrique, Bruno Viana ou Léo Pereira, e também o Ramon. Arão, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Michael e Gabigol. Agora, então, o Renato também tem o Arrascaeta e o Isla já à disposição para esse jogo contra o Palmeiras. É uma ótima notícia. Ah, sim, ter que conviver com essa questão das convocações é um incômodo. Melhor, né? É melhor. Inclusive, aqui na hashtag Troca de Passes, o Marcos Latino colocou para a gente agora. Palmeiras é o clube para incomodar esse time do Flamengo? Já que a gente está falando desse duelo, acho que vale a pena a gente também dar essa resposta para ele. O que você acha, Roque? Sim, sim. Nós tivemos bons jogos aí, grandes jogos, né? Entre Flamengo e Palmeiras esse ano já, né? E o Palmeiras está muito bem no campeonato, apesar de os últimos, até anotei aqui, dos últimos cinco jogos, né? Tem três derrotas, um empate e uma vitória, né? Mas antes disso tinha sete vitórias no campeonato. Então, acho que é o time que vai brigar também. O Palmeiras tem um grande elenco. E a gente espera ver também nesse jogo de domínio um grande jogo, como a gente viu nos outros também, né? São times que estão na prateleira de cima do Campeonato Brasileiro, que vão lutar pelo título e vão ser sempre bons jogos, né? Pelos jogadores que têm, não só o coletivo, mas pelo individual também. Então, acho que é tanto um quanto o outro. O Palmeiras é um time que pode, sim, parar o Flamengo. O Flamengo é um time também que pode parar ou incomodar o Palmeiras. É bem isso. É bem isso. Não pode incomodar o outro. Ô, Rafa, a Rascaeta de volta, a Isla também, mas em compensação o Diego é uma baixa para o Renato. Como é que você também vê esse duelo agora adiante do Palmeiras? O Palmeiras pode incomodar ou o Flamengo vai tranquilo? Não, acho que entre ausências e o que a gente mostrou como provável escalação, o Flamengo chega muito forte para o jogo, né? O retorno, principalmente do Rascaeta, mas o Isla também tem o seu peso. E essa questão do meio-campo com o Diego, a gente ainda pode falar da afirmação do Thiago Maia, né? De ter mais minutos, de ter um 2021 de recuperação depois de uma ausência tão longa. Então, acho que é ajustado o suficiente esse Flamengo para superar a baixa, né? Especificamente do Diego. Mas sim, não acho que seja favorito ou algo do tipo. Até porque, mesmo que a gente fale que o Flamengo tem um elenco absurdo, né? Ainda mais agora, com mais um zagueiro e um zagueiro que chega para ser indiscutível. Eu acho que o Palmeiras, nesse contexto de confronto, de um jogo, né? De um desafio, o Abel Ferreira pode ser importante, assim, para dar uma resposta à altura. Para ser um cara que iguala um contexto desfavorável. Por mais que o Palmeiras também tenha se reforçado, também tenha crescido, né? Com o retorno do Dudu, por exemplo, enfim. Mas acho que é um time à altura do desafio. Até falando ainda de outros problemas do Flamengo, né? Contra o Palmeiras. Além do Diego, que eu falei, ele está com edema na panturrilha. Também tem a questão do Bruno Henrique, que teve uma lesão na coxa direita. O Felipe Luiz, que teve uma lesão na panturrilha durante um treino. Tem o Rodrigo Caio, que está treinando já com o time. Mas a comissão técnica ainda está também tendo mais cuidado com o zagueiro, para que ele esteja realmente 100% do problema dele no joelho. Daí também tem a questão do René Kennedy, o Pires da Mota também. São jogadores que estão fora. Então, são vários nomes relevantes. Mas a gente falou do Arrascaeta. E a resposta do Everton Ribeiro, né? Depois do momento que ele vive. Ontem foi o principal jogador da seleção brasileira. Assim, também é um momento de afirmação no Flamengo. Porque muita gente contestou, talvez nem tanto essa a convocação, mas a anterior. E eu acho que ele vai dando na seleção uma resposta de continuidade que muita gente não vê no 2021 dele no Flamengo. Por mais que ele já tenha sido muito relevante. Então, é mais um cara que talvez... O Isla geralmente passa por isso. O Isla, em fases ruins, veste a camisa do Chile e volta voando. O Everton Ribeiro talvez consiga utilizar, o que foi essa ótima passagem na seleção. Para dar uma resposta ainda melhor, ou melhor do que tem sido o 2021 dele no Flamengo. Se motiva, hein, Roque? É bom o jogo, né? É bom para nós que vamos acompanhar um jogo desse com esses jogadores. É verdade. Eu concordo aí. A questão do Everton foi muito bem ontem, realmente. E isso é bom para a seleção, não só para o Flamengo. Acho que é... Às vezes os clubes reclamam, o treinador também, mas é muito bom você ter jogador de seleção no seu clube. Isso quer dizer que você tem um elenco de jogadores ótimos, né? Então, e o Everton Ribeiro, realmente, ontem, né? No jogo da seleção foi muito bem. E acho que dá uma esperança até maior para nós também, nessa questão da seleção em termos ofensivos, né? E de criatividade. Vocês viram, né? Como é que é aqui? Como é que funciona? O Roque falou em seleção, a gente já pegou a imagem da seleção, já colocamos no ar. É rápido aqui nessa produção. Gol de Everton Ribeiro. Gol de Everton Ribeiro, que o Rafael Rezende tinha falado antes. É isso aí. Estamos voando. Bom, vamos colocar o Gé.globo agora com a notícia do Flamengo, que já abriu as vendas para o jogo contra o Grêmio, da quarta-feira, pela Copa do Brasil, que vai ter até 35% de público no Maracanã. Teve toda aquela questão, aquela polêmica em cima, mas, portanto, os ingressos estão à venda. Esse jogo vai servir como um evento teste, terá a presença aí do público liberada, com esse limite de capacidade, como eu falei, de 35% do Maracanã, então, com torcedores. Inclusive, os torcedores que comprarem o ingresso, forem ao estádio, precisam também comprovar a vacinação da primeira dose até os 49 anos e da segunda a partir de 50 anos. Eu acho esse jogo ainda mais pesado do ponto de vista da abertura e da possibilidade de público, porque a questão do confronto de ida e volta, né? Tudo bem que está praticamente decidido, o Flamengo atropelou na ida, mas até por isso me parece um tanto injustificável. Porque é mexer com uma competição que trabalha muito com essa questão do ida e volta, né? E você ter o confronto em condições iguais é o mínimo, assim. E eu até falei aqui no troca, eu acho que o Flamengo... Eu entendo o posicionamento do Flamengo em debater e buscar esse retorno de público aos estádios. Mas também entendo que haja uma conversa para que isso pareça algo mais homogêneo. Uma novela. Falta assinar, mas as partes estão acertadas. Tudo sendo colocado no papel. E o Twitter do Marcos Braz. Olha lá. Olha lá, Vitor Birner. Ponto. É, eu acho que é um belo poder de síntese, né? Para a torcida do Flamengo, né? Mostra que o dirigente consegue ser muito explicativo da maneira mais direta possível. Eu acho uma bela contratação. Mais um jogador acima da média do futebol brasileiro que chega ao Flamengo. Vai formar uma dupla com o zagueiro que, vale lembrar, era rejeitado no São Paulo também, né? Zagueiro de condomínio, segundo dizemos no tempo do São Paulo. Campeão da Libertadores pelo Flamengo, Rodrigo Caio. Convocado pela seleção brasileira, né? Uma situação repetitiva de um lado. A negativa do outro, a positiva, que é a chegada de grandes jogadores. E o Flamengo precisa ter o sistema de marcação bem acertadinho. O Davi Luiz vai ter boa noção das funções dele em campo. É um zagueiro com bastante capacidade. Mas a equipe precisa ajudá-lo. Se o Flamengo não estiver bem protegido, se o Flamengo for vulnerável atrás, o jogueiro não vai atender às expectativas. Então, vai depender também da parte coletiva. A gente sempre ressalta isso, porque depois acontece alguma coisa, toma um gol ali num jogo importante, e parece que a chegada do jogador tem que resolver tudo. Não. Ele reforça bastante o potencial defensivo da dupla de zaga do Flamengo, melhora a jogada aérea consideravelmente, na frente e atrás, melhora a saída de bola, pode cometer algum equívoco, pode, mas melhora a saída de bola. É muito mais capaz do que qualquer jogador que possa concorrer com ele pela posição de zagueiro do lado em que atua, mas o time precisa ser coletivamente competitivo, forte na marcação, porque é um zagueiro que, quando exposto em algumas equipes, tomou algumas decisões equivocadas. Então, eu acho que o Flamengo traz um senhor jogador, você tem que comemorar, e o time tem que ajudar. Pois é, é a primeira vez na carreira que o Davi Luiz vai jogar na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele saiu daqui muito novo, jogava no Vitória, e o time baiano não estava na primeira divisão. Aí, de lá, ele foi para o Benfica, e construiu a trajetória que todos nós conhecemos, Chelsea, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, e agora ele não joga desde maio. E um detalhe, hein, Jean? Daqui a 12 dias, o Flamengo terá a primeira partida da semifinal da Libertadores da América contra o Barcelona. Ele chega meio que em cima da hora, mas ele vai entrar no time, Jean, e até lá, tirando o jogo com o Palmeiras, serão dois jogos contra o Grêmio, Jean. É, eu acho que ele chega, enfim, ainda em tempo de ser importante na Libertadores, no Brasileiro, sem dúvida alguma. É daquelas contratações cujo risco é muito pequeno, né? E aí tem muito a ver com essa trajetória que você falou, claro, tem a ver com o fato de que ele tem jogado, né, há muito tempo no mais alto patamar do futebol mundial. São poucos os jogadores que saem da Europa e voltam para o Brasil. Agora tem sido mais constante até, mas que saem desse nível de futebol para vir jogar aqui, né? Ah, mas não passou bem pelo Arsenal, não estava bem nessa última passagem. Vale exatamente a mesma coisa que a gente falou em relação ao Willian, né? Quem tem tido boas passagens pelo Arsenal nos últimos tempos. Então, acho que é um jogador, claro, muito acima da média. Os problemas que ele poderia ter, eu entendo o que o Biner está falando, mas ele é, e aí vou até fazer o paralelo com o Daniel Alves, né, que tem essa coisa que a gente já falou muito do Daniel Alves no programa, mas o David Luiz, para mim, ele é meio que o oposto. Ele é o oposto. Ele é completamente o inverso do Daniel Alves do ponto de vista da postura, de como se posiciona. É um jogador também muito inteligente, é um jogador que acho que tem consciência hoje, né, do que pode ser um problema para ele, do que não pode ser. Acho que é um cara que chega para ajudar em diversos aspectos o Flamengo, né? Não só, evidentemente, com a sua presença. Eu não os comparei, tá, Jean? Vale lembrar isso, tá? Por favor. Não, não, mas de maneira alguma eu estou falando que você os comparou. De maneira alguma. Por favor. Não, eu sei, eu sei. Eu que estou comparando para dizer. Ele é exatamente o oposto do Daniel Alves em relação à postura. Eu acho que no quanto ele pode ajudar. E eu me lembro que quando o Daniel Alves chegou ao São Paulo, eu me lembro de ter falado isso com todas as letras. Ficou aquela história da liderança, né? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, o jogador famoso, ele é o líder. Não, chegou para ser o líder do time, é o cara que vai ter ascendência em cima dos outros, os mais jovens e tal. Pode até ter ascendência, mas eu acho que liderança é uma outra coisa. não basta você ser famoso ou você ter uma carreira vitoriosa para você ser líder. Eu acho que, né, dado o contexto de onde ele vem, para o contexto em que ele chega, o Davi Luiz vai poder ajudar muito mais nesse aspecto até do que o Daniel Alves ajudou. Então, eu acho que nesse aspecto eles são completamente diferentes. Ambos são jogadores tecnicamente acima da média, isso não se discute. Eu acho que ele tem muito a acrescentar. Tem essa questão realmente que o Biner falou, como o Flamengo vai jogar e como vai proteger os seus zagueiros. Claro, ele ficou marcado muitas vezes por um lance ou outro, uma falha ou outra, em que eventualmente ele também estivesse muito exposto. Mas eu acho, eu repito, que a própria inteligência dele vai ajudar não só os demais companheiros, mas talvez até o próprio Renato Gaúcho a encontrar aí as melhores soluções. Acho que é uma grande contratação, mas isso é meio chover no molhado quando a gente fala de um jogador que sai de um dos times principais da Premier League, ainda que não viva um bom momento esse time, mas ele sai de um dos principais times da Premier League direto desembarcando no Brasil. É verdade, aliás, destacar aí a janela do Flamengo, que como todas as equipes passam por problemas financeiros também, embora esteja numa situação melhor do que a maioria, o Flamengo trouxe o Andréas Pereira do Manchester United e o Kennedy do Chelsea por empréstimo, bancando os salários desses jogadores e lá na frente daqui a um ano tendo uma opção de compra, e agora trouxe o Davi Luiz que estava livre no mercado, contrata até dezembro de 2022, então é mais uma janela que o Flamengo realmente se destaca com contratações importantes. O Calçade, era a peça que faltava nesse elenco do Flamengo que é apontado aí já há algum tempo como um dos mais poderosos? Eu acho que o Calçade está sem o discórdio. Ele não está nos ouvindo. Ele informou aqui uma frase. Ele está refletindo e daqui a pouco ele vai responder esse tema. Mas eu rolo a bola para vocês. Antes que o Calçade possa responder, ele vai responder daqui a pouco. O Birner, é a peça que faltava? É a posição que o Flamengo não tem um jogador que a gente pode qualificar como pelo menos um pouco acima da média. Não tinha. Agora tem. O Rodrigo Caio, na média dos zagueiros brasileiros, ele é acima da média. O Isla não vem rendendo no Flamengo aquilo que se esperava, mas se olhar para a média, ele também é um jogador de potencial acima da média. Assim é o Felipe Luiz. O Ilharão se firmou como um dos principais volantes do futebol brasileiro. e dali para frente eu não preciso nem discutir. Se a gente falar de Diego ou Thiago Maia, não vou falar nem dos novos reforços de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol ou até Pedro, o Flamengo ali tem um jogador especial em cada posição e não tinha para formar a dupla de zaga. Para ser bem direto, João, agora tem. Pois é, e o Gabriel Nunes está lembrando aqui, além de tudo isso que vocês falaram, ele também bate e falta muito bem. Lembrando que o Flamengo não faz rosto e falta um bom tempo. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.